Então, aí vamos falar outra coisa aqui, que segunda-feira teremos aí a... A Tauda! Convocação pra Cota. Ela mesmo. Ah, ela mesmo. 26, né, confirmados, vão ser três a mais então. E aí eu tava vendo, né... A Ticol é mais 25. Certas listas... Olha lá, olha lá, olha lá, olha o sorrisinho que ele dá! Olha o sorrisinho que ele dá! Nem consegue esconder, né, automático. Só que ele, ó, é assim, é o seguinte. É, eu tava vendo lá 26, né, que é a primeira vez que tem 26, coisa e tal. E aí eu tava vendo que a galera tem a expectativa que o Tite leve nove atacantes. Nove atacantes, tá? E aí a gente, vamos começar de baixo, né? Vamos lá. A gente vai fazer isso segunda-feira também. Ah, inclusive, nós vamos fazer aqui a convocação, nós vamos estar acompanhando aqui no Vase, segunda-feira. Mas a gente vai passar as imagens, a gente vai poder passar as imagens da convocação. Então vai ser muito legal, tá? Legal, hein? Então vem acompanhar com a gente aqui o Tite falando e tal. Então aí a gente tem os goleiros já... E pré isso vai ter o negócio da pós do sorteio de grupo da Champions. Então a gente vai começar falando de Champions e depois vai passar as imagens. Exatamente. Aí, né, a gente tem os goleiros que é Alisson, Ederson e o Everton. Só muda se alguém machucar. Isso aí acho que é impossível alguém mudar. E aí a gente tem, né, é engraçado que a gente vive falando o negócio de lateral, né? Mas nem a seleção brasileira tem lateral. É, porque o Arana machucou, né? E aí, cara... E o nosso Dani? Eu acho que a ideia do Tite é Alexandro e Danilo. Eu acho que, tipo, a ideia dele é Alexandro e Danilo. É, o Alex Teres ganhou muita força por causa da última convocação, né? E não sei porque ele não chamou mais o Alisson Royal, gostava dele, mas... Eu acho que aí é porque... Mas você vai perder espaço no Alisson lá também, né? Não, então, ele tava jogando, mas eu acho que a grande questão ali é que eu acho que ele vai apostar em levar mais um zagueiro. E vai ser com militão na lateral. Eu acho que ele vai... Mas, Daniel, vai? Não, acho que não vai. Você acha que não? O Pagodinho não vai? Porque eu tava vendo a galera falando aí que... Ele não tá jogando, né? Ele não tá jogando, inclusive. Mas é aquele negócio, cara, gente. E ir pro bandeiro? O cara ficar só no bandeiro? Tadinho. Não, apoio moral. A apoio moral. Tateado. É, e vamos levar uma coisa em consideração também. A lateral da seleção já faz tempo, né? Que a gente não tem um cara muito fixo assim. Assim, a gente teve o Marcelo, né? Teve o Maicon, mas assim... Não, então, mas Marcelo... Vamos lá, Marcelo. Marcelo Real Madrid? Sim. Puta, Marcelo. Seleção. Não sei. É aquele meme do cachorro assim e do cachorro... É esse, exato. A gente é pelo menos dois certos. Eu acho que essa é a primeira vez que a gente não tem, tipo, um nome certo. Não. Alex, o Danilo, qual é? Então, pro Tite, mas sim... Nenhum dos dois é do nível dos outros outros. Não, mas... Então, se eu for o Tite, ele vai se selecionar o Danilo. Isso é... Então, vai e o Danilo vai fazer lateral. Ele vai fazer a zaga, quase. Até porque... Exato. Porque o que acontece? O Tite tá... Pelo que a gente tá vendo nas últimas partidas e tal, ele quer meter três atacantes. Quer ir pra frente, né? Não, ele vai. Eu acho que ele... Então, ele vai meter esses dois que seguram a onda, né? E o zagueiro, que provavelmente vai ser o Marquise Chacosil. Titular. Isso aí não tem como. Aí vai ter o Militão, né? Aí no meio de campo a gente tem... Vai ser Fred Casimiro. Certeza. E aí a gente tem as opções, né? Até porque os dois jogam juntos agora. Aí vai ter Fabinho, com certeza, vai também. Queimara que a gente tem... Bruno Guimarães, com certeza. Bruno Guimarães. E aí meio. Eu acho que ele não leva mais volante. Aí, cara, eu acho, assim... Paquetar, com certeza. Paquetar, com certeza, mas o Everton Ribeiro eu acho que tá. Eu acho que vai também. Eu também acho que vai. A minha dúvida é, ele vai levar o Everton e Coutinho ou não vai levar o Coutinho, entendeu? Eu acho que ele não vai levar o Coutinho. É, eu também vou nessa aí. Vocês acham que ele não vai levar? Eu acho que ele não vai levar o Coutinho. Eu gostaria que não, porém... Cara, toda... Olha, teve aquela vez que ele veio aqui e ele deu entrevista em vários lugares. Irmão, em todas ele falava do Coutinho, cara. Mas isso aqui é... Em um mês mudou muita coisa, né? Cara... O Coutinho parou de jogar. Não, o Coutinho parou de jogar desde 2018, cara. É que o Tite, cara, o Tite é um cara muito embaçado, assim. O bagulho da panela... Não é que é panela. O Tite é o seguinte, ele gosta do cara, ele gosta e acabou, velho. Alguns caras falam, né? Tipo, você tem que pensar... Pensa aqui, ó. No elenco aqui, cara. Chegou a pessoa nova, o caralho e tal. Caralho, chegou o cross, pá. Não, vamos tirar não sei quem e vamos levar o cross no lugar dele e tal. Mano, você gera um burburinho. Claro. E na Seleção, é isso durante quatro anos. Então tem uns caras que estão em todas as convocações. Mas não deveria ser, né? Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Não, não. A cadeira não tava na bunda dele, é isso? Mas o Tite funciona assim, o trabalho dele. Sim, entendo, entendo. Aí ele vai virar... Igual, tipo assim, se ele tivesse levado o Renato Augusto dois anos inteiro, ele levava o Renato Augusto, velho. É. Sabe? Tipo assim, então... Porque é um cara que ele não queria... Mas eu não vou com o Tite. Eu ia falar isso, juro pra você. Quer fazer essa troca pra mim? É melhor com o futebol. Pra ele, pro grupo, a resposta que ele dá não é essa. Então eu levava o Daniel Augusto pra tocar bandeira. Foda-se isso. Chegamos na... Mas pode acontecer. É claro. É isso. Se ele levou o Coutinho, você acha que o Daniel Augusto vai junto? Não, eu acho palhaçada. Leval Daniel Augusto, eu acho muito a palhaçada. Eu também acho que é meio chato. Cara, mas você tá ligado? Não, mas sabe o que é saca? Sabe o que é tá de saca? Ele vai falar. Ele é o líder do elenco. É sacanagem. Não, claro. Pode mandar um líder lá na PM. O que ele vai levar, né? Filipinho na comissão técnica, provavelmente. Será que vai? Será que vai? Não, parece que vai. Parece que vai levar ele na comissão técnica. Mas então, o... Mas é que tá. Eu não sei se vocês acompanham o Daniel Augusto aí. Eu acompanho um pouco. Pra mim, olhando o Daniel Augusto... Eu tenho certeza que ele vai. Certeza absoluta. Toda entrevista... Ele deu entrevista lá no 3 na área, que os caras perguntam... O Thiago lá me perguntam... Então, mas você acha que você vai? Ele vai lá e fala. Ele vai lá e fala. Não, mas o Daniel é cobrão. Ele já tá se colocando, entendeu? Porque aí se o Tite não leva... Ô, Tite! Aí não, né, Tite? Mas eu posso falar uma coisa? É a chance... Hoje eu diria que é 60 a 40, cara. É? O Daniel? É, eu chutaria. Tá, então vamos lá. Então de meia, meia... Criador. Paqueta... Nós temos um capeta... Capeta! Capeta! É porque ele é um capeta com os adversários mesmo! Capeta! É melhor do que o Paquetá! Ô, o Capeta é muito mais da hora, velho! O Capeta é muito mais legal! O Capeta é muito melhor, cara! Eu sei como é que ele quer que eu falo isso! Capeta é incrível, cara! É assim que surgiu o 14, tá vendo? Bom, então vai ter o Capeta, o Évitor Ribeiro, mas... E o Neymar! É, provavelmente o Paquetá vai ser titular, né? E um só, porque é assim que ele tem jogado, né? Aí é interessante, porque assim, tem que funcionar desse jeito, mas se ele achar que fica ruim, ele pode tirar um dos três atacantes e botar o Évitor Ribeiro, ou então botar o Neymar pra frente. Ou botar o Neymar pra trás, tem lá as opções, né? É, mas então meia... Ó, vamos fazer uma conta aqui que é legal a gente fazer, ó. Três goleiros, mais quatro laterais, mais quatro zagueiros. Doze. Mais... Quatro volantes. Quatro volantes. Dezesseis. Dezesseis. Falta dez. Nove na frente. Três meias, aí três meias, que a gente tá contando aqui. Vou com o Neymar, vai dezenove. Então são sete pro ataque. Sete pro ataque. Porque eles tão contando o Neymar e Paquetá como pontas também, por isso que é nove, tá? Tá. Porque o Paquetá também joga aberto em determinados sistemas. São... Entendi. Tá. Então, beleza. Então, aí quem a gente tem pro ataque... Tão me contando o Neymar meia, né? Tão Neymar meia. Os caras são fodas. Pedro, Rodrigo, Vini. Não, ó. Quem vai? Vini, com certeza. Rafinha e Anthony também, eu acho. Rafinha e Anthony também. E Pedro. E Pedro, com certeza também, pô. Acho que o Pedro, com certeza. É, o Pedro também vota. Jesus. Jesus. Rodrigo. E Pedro, porra. E Pedro. E o rei da América, cara. Não vai levar o rei da América? O Jesus é exatamente o que a gente tá falando do Tite. Cara, mas será que... Mas agora faz sentido. Não, mas aí... Mas se ele não estivesse levando os últimos quatro anos, a gente ia reclamar agora. Pô, eu acho foda ele não levar o Martinelli na fase que ele tá, viu, cara? Puta. Mas vai tirar quem? Vai tirar o rei da América? O Rafael ou o Rafinha. Não, não dá. O Rafinha não tiraria, não. Não, o Rafinha não sai. O Rafinha é foda. Pô, mas sabe quem é o foda? Ele tá levando... Só que eu acho... A gente tá falando desses três, mas é muito foda ele levar Pedro... Levar três centroavantes. Pedro é meio desperdício. Mas Pedro é desperdício aqui, tipo... Quem que tem essa característica que ele possa colocar os... Richardson e Jesus fazem a mesma coisa, concorda? A mesma coisa não fazem. Fazem a mesma coisa. Com o sócio do rei da América? A mesma coisa, joga na ponta de precisar, joga centralizado se precisar. Com o rei da América não faz. Não, Richardson e Jesus. Ah, tá, entre eles. Sim, sim, sim.